Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Chegou o tempo do parto de Isabel e ela, como se esperava, deu à luz a um menino que, depois de alguma controvérsia, recebeu o nome de João. João será o seu nome. Muitos se perguntaram, mas como, por quê? Era costume, nas famílias hebraicas do primeiro milênio, usar os nomes de parentes, de pessoas já feitas. Perguntam à mãe, João é o seu nome, responde ela. Imediatamente solta-se a língua a Zacarias e ele também prorrompe num hino de ação de graças a Deus. E o texto se termina de uma forma aberta. Digamos assim, muitos se perguntavam, que vem a ser deste menino quando crescer, quando for grande? Pois a mão do Senhor estava com ele. Ninguém imaginava o que iria acontecer com João Batista, ou que caminho ele tomaria. O que vem a ser dele. Meus caríssimos irmãos, quantas mães, nas nossas maternidades e mesmo fora, recebem os seus filhos. E recebem com grande alegria. Mas a pergunta fica em pé. O que há de ser desta criança quando crescer? E eu mesmo me pergunto, cada vez que batizo uma criança, pais, mães, padrinhos, o que haverá de ser dele ou dela quando crescer? Será um amigo de Deus? Será uma pessoa que leve a sério este mundo, mas leve a sério totalmente Deus? Ou será uma pessoa que se chafurda em vícios, os piores que podem nomear? Tudo é possível, porque nada aconteceu ainda. De João Batista sabemos o que foi quando cresceu. Destes nossos filhos sabemos pouco. Porém, os pais têm imensa responsabilidade para dizer, em palavras malbiciantes, o que eles são. Eles são, ou eles serão, frutos da educação, frutos da convivência familiar, frutos da harmonia do pai e da mãe, frutos de uma bonita educação, já neste mundo aprimorada, eles serão tementes a Deus, eles rezarão ou aprenderão a rezar, eles, a seu tempo, participarão dos sacramentos. Bem, tudo isto é possível, depende de pais, que muitas vezes prometem falso no altar, a respeito do que será seu filho, se não receber a educação cristã e católica. Serão os primeiros a responder a Deus.